Além da juventude, que tem a sua força especial, a sua energia, além da energia, o Aécio tem uma experiência administrativa extremamente significativa e uma vida política ilimada, honesta. E vem de uma família que foi fundamental, a tradição da família do Aécio, o viés espiritual do Aécio, é um viés de democratização do Brasil, que vem do avô do Tancredo, que foi uma figura absolutamente fundamental na transição do regime militar autoritário para um regime democrático, para um Estado de direito, que é o Estado que nós estamos vivendo hoje. O Brasil precisa de um banho de ética. E eu acho que o PSDB e o Aécio são indicados para fazer isso.